Bom, Daniel, 4x0, o Corinthians acabou perdendo mais uma partida, a segunda seguida em casa, somando as duas competições, e a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O que você fizesse no resumo da partida de hoje? O que você achou do desempenho da equipe? Acho que não foi bom, né? Jogando em casa, a gente precisava da vitória, ainda mais pra subir na tabela, né? O futebol acontece, o futebol é merecimento. Igual eu conversei com eles ali agora, o futebol, se você é melhor que o adversário, você ganha. Se você erra mais e não vai bem, o adversário melhor, a chance do adversário ganhar é muito maior, né? Então a gente tem que ter cabeça no lugar nesse momento, a gente atravessa o momento tecnicamente dos nossos atletas que não tá bom, então a gente precisa treinar mais, se organizar mais, igual eu falei pra eles ali, cada um olhar pra dentro de si, pra ver o que precisa melhorar, né? Porque não dá pra fazer um jogo igual a gente fez aqui hoje, né? Então a gente esperava um jogo muito melhor, até a gente tomar o primeiro gol, a equipe tava bem, jogo igual. E a gente vem cometendo muitos erros, né? E a gente acaba pagando com os próprios riscos que a gente tá dando. Então o futebol, você dá brecha pro adversário, você acaba sofrendo. Agora, o Corinthians, ele teve dificuldade de criação, principalmente no primeiro tempo, apesar do Corinthians ter feito uma boa partida no início, mas também não conseguiu levar tanto perigo ao adversário, principalmente na primeira etapa. O que você acredita nessa dificuldade de criação? É isso aí que eu acabei de falar, o momento que a gente vem passando, acho que a gente precisa criar mais, precisa criar mais chances de gol. Antes da partida, eu já tinha comentado com eles, né? Porque a gente precisa aumentar mais os gols lá na frente, tomar menos atrás. Não dá pra todo jogo tomar gol, né? Então a nossa equipe sempre foi assim, esse equipe nosso sempre foi assim, né? Até aqui. Mas infelizmente com essa troca muito grande de atletas também, né? Tem que colocar os jogadores mais novos também. E os jogadores mais novos, às vezes, têm alguns erros que, às vezes, é normal pela idade, pelo momento que eles vêm passando de transição, né? Mas a gente procura. Sempre tá conversando, explicando, que até aqui possa acertar o mais rápido possível. Dois gols num intervalo curto no final do primeiro tempo e dois gols num intervalo curto no final do segundo tempo. O que você acredita nessa sequência de gols tomadas sucessivamente na equipe do Corinthians? Não, normal, porque se você pegar ali, se eu não me engano, o primeiro gol saiu aos 40 minutos. Eu tinha olhado, ainda faltava 5 minutos pra acabar. E naquele momento ali também, o Cuiabá não tinha chance, assim, clara de gol também. O jogo tava igual. Tava mais ou menos igual. Então, acaba tomando um gol e logo em seguida tomamos o segundo, né? Já no finalzinho do primeiro tempo. Aí a gente resolveu já mudar no intervalo pra dar uma mexida grande. A gente via que tinha jogadores que não estavam bem. A gente mudou, aí voltou melhor no segundo tempo, acho que foi melhor. Uma parte do jogo a gente começou já a empurrar eles ali pra trás, criar mais. Mas mesmo assim, precisa ser efetivo, né? O futebol não adianta criar, criar e não fazer o gol. Então, a gente tá com essa dificuldade de botar a bola pra dentro, de ser decisivo. Então, acho que hoje mesmo tem várias bolas que dá pra gente finalizar. A gente quer tocar, isso aí não existe. Eu tô na frente do gol. Eu faço a jogada, eu chuto, eu finalizo. Aí não, a gente pega e toca pro lado. Então, é igual eu citei. É momento ruim que a gente tá passando. A gente tem que conversar bastante com eles e procurar acertar pro próximo dia. Eu digo, preocupa, mas a gente precisa ganhar, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, agora, com essa tabela, ficou longo. Então, tem vários jogos, mas só que a gente precisa ganhar. Então, não adianta a gente achar que tem 13 jogos. Ah, e aqui vai, e aqui vai, e não ganha, né? A gente precisa fazer a nossa parte e voltar a ganhar. Tem uma sequência de vitórias. Eu acho que duas ou três vitórias aí coloca a gente lá em cima, porque esse campeonato é muito disputado. Então, tem muito perde-ganha, muito empate. Procurar fazer a nossa parte. Eu acho que não adianta a gente ficar muito, olhar pra tabela e a gente não fazer o nosso papel dentro de campo. Então, a gente precisa jogar bem, precisa ser melhor com o adversário, pra que a gente possa voltar a ganhar. E qual mudança deve ser priorizada? Porque as próximas partidas do Corinthians, o Corinthians que vem em uma sequência negativa, o que deve ser priorizado como mudança, né? Afinal de contas, um 4x0 em casa acaba sendo um pouco definitivo, né? É, colocar os atletas que estão querendo mais. Eu acho que não adianta. Não adianta você ficar insistindo, às vezes, com um atleta que não quer. Então, você bota quem quer. Então, a gente vai procurar ver quem está melhor nesse momento, pra que a gente possa voltar a fazer bons jogos e ser melhor com o adversário pra você ganhar. Porque não adianta você ir pro jogo e o adversário ser melhor com você, você não vai ganhar. Então, não tem muito o que fazer. A gente precisa dar uma sacudida no grupo e colocar, ver, colocar os jogadores que estão melhor tecnicamente, com a cabeça melhor, porque esse momento de não ganhar é ruim, né? Então, tem vários jogadores novos, então acaba sentindo um pouco mais. Mas a gente vai passar tranquilidade aí pra dar a volta por cima. Danilo, perder em casa já é um resultado complicado. Ser goleado torna o ambiente ainda pior. Eu queria que você comentasse como foi esse bate-papo final com os jogadores e se rolou alguma conversa com a diretoria também, com essa goleada em casa. Não, conversa com a diretoria. Já tem que preocupar com o jogo que a gente jogou, velho. Não tem tempo pra isso, não. A gente já tem que conversar, bater o papo agora no ponto final, que foi o jogo, né? Eu acho que foi um jogo muito abaixo de todo mundo. Ninguém quer jogar desse jeito, tendo a perder um valor desse em casa, né? Então, isso aí, às vezes, mostra que o momento não é bom, né? De instabilidade. Mas se a gente perde ali de 2 a 0, eu acho que no segundo tempo a gente tava, teve uma parte ali que a gente melhorou e acabamos tomando dois gols de erro nosso de novo, né? Então, futebol não tem segredo, velho. Se você erra e dá por dado pro adversário, o adversário aproveita, você acaba sofrendo. Então, eu falei pra eles, a partir do momento que a gente para de errar e começa a jogar bem e é melhor do que o adversário, você vai ganhar. Futebol não tem muito segredo em cima disso. O Sub-20 passou por algumas mudanças, né? Desde o título da Copinha, alguns jogadores foram promovidos. Por isso, contratou 14 jogadores também pra categoria e tem também o pessoal do Sub-17. Como tem sido o dia a dia com tantos jogadores, seja com os próprios reforços, que hoje acabaram, nenhum foi relacionado, tanto com os Sub-17, que hoje foram alguns utilizados, o Luiz Fernando, o Diego, enfim. Pois é, então são muitos jogadores. Essa transição é normal, né? A gente perde, se eu não me engano, foi seis a sete jogadores, né? Que mudou do nosso time da Copinha, só que tem alguns aí que estavam no banco lá, né? Então essa é a hora deles chegar e mostrar a cara de jogar. Então tem vários jogadores lá, igual eu citei, gente. Agora é momento da gente parar e analisar e colocar quem está mais com a cabeça boa, quem está melhor nesse momento. Danilo, em relação ao mental dos jogadores, né? São garotos, são bem novos e vêm de 12 rotas em casa. Eu queria saber como fica agora pra trabalhar essa parte mental com eles pro jogo contra o São Bernardo lá no Baitão. Não, tem que trabalhar. Eu acho que o futebol, eles já estão em fase de transição, né? Às vezes a gente cobra muito isso deles, de acertar toda a bola, de não errar, entendeu? Mas infelizmente a categoria é assim. Às vezes é um mais velho, outro mais novo. E eles têm que passar por esse processo, né? Esse processo é de aprendizado pra eles. Infelizmente, quando a gente erra, a gente vai perdendo, né? Então é difícil. Acho que a gente tem que conversar bastante, dar apoio nesse momento. Falei pra eles. Futebol, a derrota e a vitória é muito perto. Daqui a pouco você tá ganhando quatro jogos, de repente você vai e perde cinco jogos seguidos. A gente tem várias histórias disso aí. Então é momento da gente ter a cabeça fria nesse momento pra analisar e voltar a fazer as coisas certas pra que a gente volte a ganhar.